Todo lugar que eu sempre gosto, que é o mercado de São José. Olha a tua música. Que música apolgada. Olha quem tá comigo. Bom dia, Irene. Bom dia. Tudo bom, minha flor? Tudo bom. Você tá com o seu microfone, fala no seu. Vai, peraí, fala no seu. Tá chegando. Oi. Ô, professora matuta do dia... O povo tá querendo saber, tá com dúvida, tá querendo ficar mais estudado. E eu trouxe a senhora aqui pro mercado de São José, o Vucu Vucu, pra gente começar a ensinar o povo que aqui não sabe. A senhora me ajuda a ensinar o povo hoje. O que eu souber, eu ensino. Nossa, a senhora sabe de tudo, minha filha. Vamos lá. Olha, eu já vi a senhora... Mas, por exemplo, a senhora sabe o que é desviado? Desviado é você e mais nove viados. Não, minha filha. Eu sou uma mocinha. Roda a matéria. Rola um boato, a Irene tava aqui me dizendo, que a gente tava aqui conversando, aí você passou. Aí, quando você passou, a Irene disse que você tava usando uma menina do Snapchat, é verdade, minha filha. Eu? Sim. Não foi, Irene? Foi, ela usa de manhã, de tarde e de noite. Olha pra isso que todo mundo tá dizendo na tua rua. Tava vendo na internet os Snapchat das meninas, é verdade? Vixe Maria, jamais, que é isso. Não, foi a Irene que disse. Como é o nome do Folotei? De nome de quê? Folotei. Como é? Snap-sep. Negativo, negativo. Não, quer dizer que tu não gosta de Snap-sep. Não. Mas disse que o povo tá usando, tá botando, tá comentando e curtindo o teu. É, nem sabia. De manhã e de tarde e de noite. Toda hora postando. Rola, esse tempo todo, hein? Dizem que quando posta, a pessoa fica toda lá botando o dedo, né, Irene? É. Todo mundo catucando. Catucando, catucando, catucando. O que é que o senhor ia fazer se o senhor soubesse que o seu filho tá usando o... Como é, Snap-sep? Snap-sep. Ia fazer nada, ele gostou, tem que usar, né? Isso, pense. O importante é o povo olhar, né? É. É, ele mais. Ah, é, ele. Dado que quer dizer que tu ia dançar, tua irmã mostrou o Snap-sep? Sem problema, né? Sem problema, né? Apoio pra onde? Cada um faz... Até você faz também. E o que você que é capaz de oferecer o Snap-sep? Se eu, assim, o Snap-sep meu, tu ia querer ou não? É, então, quer dizer que não quer. Pra se soltar. Vai. A senhora quer fazer um pra gente botar? Não, não. Cada um fala o que gosta. O que você faz assim que você gosta? O que eu gosto é abraçar a mulher assim como a mulher. Ei, ei, peraí, peraí, vem pra cá, Dani. Vai, diga de novo, gosta de quê? Abraça a mulher, vá, vá. O que é que você quer olhando? E desejando? Bora, agora correu. Ah, tá assim, salta. Vai, me dê um real. Uma pinha. Não, mãe, bora, bora. Tá, qual é a planta que o senhor quer saber se a Irene conhece? É uma trepadeira. Conheço não, isso passou pra Cleide. Ah, Irene, Irene, trepadeira é uma planta. Você entende, eu não. Não, mulher, foi eu brincando, tirando onda, tá? Qual é a sua dúvida pra tia Irene hoje? Irene disse que é colonoscopia. Eita do Nino, o que é colonoscopia? Peraí, isso... Nem eu sei, Irene. Colonoscopia é nós tudo ir juntos. Você escolhe ou copia. Quer dizer que você faz isso na escola? Cole e o outro copia, é? Fala como é interessante. Peraí, tem outra, venha cá, minha filha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Agora venha com uma quente, viu? Venha com uma quente, não venha com uma da fraca não. Não faz a sua dúvida. Irene, o que é o amor? Eita! O amor... O amor... O amor é coisa muito boa. Nem é todo mundo que tem amor. Quem ama, ama. Qual lugar que você mora? Palmares. Aí por que foi criado esse nome de Palmares? Pelas Palmeiras. Ah, tá bom. Mas a senhora acha que ela tem razão ou é por causa de outra coisa? Eu acho que o negócio é mais embaixo.